Na tarde do domingo, dia 1º, foi a vez do povoado Chapada da Alegria receber as equipes técnicas da Prefeitura, representantes do Legislativo e demais órgãos municipais, visando a elaboração do Plano Plurianual Participativo PPA 2022-2025, com a presença de aproximadamente 150 pessoas representando 12 povoados. Estamos aqui no povoado Chapada da Alegria, concluindo nesta tarde do domingo o nosso PPA, ouvindo as pessoas, as suas demandas, as suas reivindicações, como eu digo sempre, para que nós possamos fazer um plano bem próximo da realidade, do sonho e do anseio da nossa comunidade tibida. Em suas falas no evento, os vereadores ressaltaram a importância da participação popular sempre que o município vá planejar ações a serem realizadas a médio e longo prazo, seja na sede ou zona rural. É um momento muito especial a gente debater o nosso município com todas as comunidades, como a gente acabou de fazer, nós estamos fazendo nesse momento aqui na Alegria, e dentro dessas ações a gente poder acompanhar o nosso prefeito, trazendo também a vacina, que hoje nesse momento tão complicado que a gente vive, poder vacinar o nosso povo, para que a gente em breve volte à normalidade de tudo. A gente está tendo em contato, tanto o prefeito como o vereador, com o povo, e o povo está exigindo o que eles querem da comunidade para melhoramento das associações e povoados. O evento também teve a participação da equipe de imunização contra a Covid-19, da Secretaria Municipal de Saúde, que vacinou aproximadamente 40 pessoas. O importante é a vacina do coronavírus vir para cá, para o interior, é uma coisa que a gente nunca tinha visto no nosso município, mas nesse governo a gente está vendo tudo acontecer dentro da realidade. Agora estamos aqui na Chapada da Alegria, e pegando todos os povoados aqui da região, Frangalho, Oiteiro, Cercado, Mamorana, todos esses povoados circunvizinhos, e trazendo toda uma estrutura nossa aqui da Secretaria de Saúde, trazendo desde cadeiras, tudo o que é necessário para que a gente possa trabalhar de forma confortável. É uma satisfação muito grande estar trazendo aqui a vacinação até a zona rural, feito todo um trabalho, toda uma logística antes para isso. A gente mobiliza desde o agente comunitário de saúde para nos ajudar a fazer a captação dessas pessoas, como um funcionário da Secretaria de Saúde que veio antecipadamente fazer os convites, entregar os convites às pessoas para que comparecesse ao local de vacinação. Então esse é o trabalho que nós estamos fazendo arduamente à Secretaria de Saúde em pleno domingo na zona rural vacinando as pessoas.